bora ver o ms indiano fazendo um hamburguer zoado e um gato vambora vai ser só bagunça agora já usou droga hoje né noia um gato falando que é essa meu irmão já usou droga hoje né noia o matoco tem um gato falando comigo eu tô ficando doido pai minha desgraça você tá afim né então mano eu tomei essa boca de eu tenho da boa aqui vem cá deixa eu pegar não pega aqui no meu saco aí tô falando sério pô aí sabe por que que o papai noel não pode ter filho porque porque o saco dele é de brinquedo e já usou droga hoje né noia vamos usar droga desgraça visão da boca e o pitbull porra o npc do cara vem cá buscar da boa então tá tendo não tá ligado jura que não tá tendo um papo reto que que vocês tem de boa e vocês tem marmitex pedigree então me fortalece aí que o senhor noia vem pegar seus e aí tá querendo roubar a loja né sua noia o cara não acreditou não viu você quase me compreendou aí o caralho eu tô bom viado não será que dá para me roubar a loja e aí eu vou cair eu não contrário agora depois eu chamo quem fala lá tá já rabo aí acabou já era e café eu do caralho você é muito lindo não coisa feia qualquer seu shampoo anti caspa essa marca de xampu tá foda mano o pior é que esse filha da é muito bom você vai deixar o like nessa bosta aí não vai não tá doidão de linguiça de sair daqui sem deixar o like se inscrever no meu canal vou te pegar na porrada em menor tá roubando mesmo né moça eu vou contar para a polícia a bs comigo não só que é gato ruim que filho da puta mano olha o gato mano que é gato ruim já puxa no ganha ganjaço ninguém vai ter né nada não é um hamster aí moça abaixa aqui para mim te dar um beijinho meu Deus vai abaixa isso para ficar de bicharinha um beijinho um copo d'água não se nega ninguém um beijinho de capacete de capacete aí vai o mano idiota me dá um beijo aqui espera aí o mano idiota vou coçar aqui ó uma que isso não beijo não olha só o mano idiota obrigado faz um carinha estão embora humana humana faz um carinho cremoso cremosa ai delícia geme meu rugo geme meu rio fosse ai gato mal desgraça é isso a vida de gato é isso bagunça é só bagunça gato vem cá gato não não um hamster aqui ó um gato que fala é o sim é gato não vai fazer eu vou ver um veículo eu vou ver um veículo eu já peguei esse gato aí um gato olha eu falo o que vocês quiser mas só me fala como é que foi a central falando que um gato roubou assim o gato roubou não sei o que lá minha ajuda eu não assumi esse b.o entendeu eu tenho vários irmãos espalhados pela cidade que deve tá fazendo o caos não sei qual de nós foi eu vou chamar aquela mulher que defende os animais aqui a minha mãe tava lá me prende eu quero ver se me prendemos e agora que você roubou o veículo moça imagina minhas partidas tão pequenininha na prisão o que os caras não vai ficar vai me comer lá na prisão literalmente exatamente por moça vou fazer o seguinte vou fazer o seguinte você esquece esse b.o.i. eu não rouba sua viatura tarde demais tenta acertar um gato da impossível então tenta me pegar se você for capaz miauuu tem um gato na minha bunda que porra é essa mano eu tô chorando mano delícia eu acho que é assim que uma sereia se sente tá ligado porque tá ligado com o peixe de pedra na bunda mas eu tô falando de você não fila da puta fila da puta não 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 por favor gato o gato eu só tenho isso para fazer a baguncinha gato ó por favor pera amor de Deus eu vou matar carona é lindo demais vai 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 com a e vai vai a e vai e oi 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 väldigt Peraí piloto, peraí, desechou ir com você! Pera! 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 Vai, 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 vai! Vai, vai, piloto! Vai, piloto! Vai, piloto! Nem fudendo! Mano, quando eu vi o gato, ele foi nem fudendo, mano! Duvido de você dar essa fuga, piloto! Destrói! Humilha! Humilha ele, piloto! Humilha ele, humilha ele! Nem fudendo! Eu vi essa praça aqui, ó. Aqui da Terceiro Browser. Mano, acho que você deu fuga! Eu sei! Caralho, mas é um moleque rabiscante! Até foi, pô! O cara tá te caçando até agora! Se liga nessa manobra aí, ó! Olha o gato ruim! Hummmmm... Miauuu! Que?! É o gato do Tony Hawk! Bora, fi, aqui é o gato do Tony Hawk! Eu não aguento, rato! Se liga! Nossa senhora! 360! Ainda bem que eu tenho sete vidas. Ai, que fofo. Ai. Miau. Oh, meu parvado, o gato fala agora. Faz um carinho, vai. Oh, moça. Mas que essas unhas aí você... Se coçar o toba, o toba vem junto no dedo. Ai, não fudendo. Miau. Mano. Miau, caralho. Miau, desgraça! Desgraça, miau. Miau. Esse gato é doido, viu? Oi, dona. Esse gato é teu? Não, pra me geme o cubo dele. O quê? Eu tava mexendo pra mexer. Miau. Que isso, gato? Não pode dirigir, não. Que gato ruim, filho. Eu tô passando... Deixa o like aí, vagabundo, se você gostou. Mano, muito bom, viado. Fala aí nos comentários quem você quer que eu imita aí. Mano, muito bom. Esse filho da puta é muito bom, mano. Já tem a parte 2. Caralho, eu quero muito que ele faça a parte 2 já, mano. O piozinho é muito bom, mano. O piozinho é muito bom, mano.